Alguém me disse Que tu andas novamente De novo amor Nova paixão De toda contente Conheço bem Tuas promessas Outras ouvi iguais A essas Este teu jeito De enganar Conheço bem Pouco me importa Que te vejam Tantas vezes E que tu mudes De paixão Todos os meses Te vai beijar Como eu bem sei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Alguém me disse Que tu andas Novamente De novo amor Nova paixão Toda contente Conheço bem Conheço bem Tuas promessas Outras ouvi iguais A essas Conheço Esse teu jeito De enganar Conheço bem Pouco me importa Que te vejam Tantas vezes E que tu mudes De paixão Todos os meses Se vai beijar Como eu pensei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei Se vai beijar Como eu bem sei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei